Eu vi, no teu olhar, soube que era o fim, fingir não me importar. Sou feliz ao ouvir-te falar, palavras que por dentro não estavam a matar. Mas como eu ainda não te esqueci, chuva cai em mim, Porque só assim eu vou poder chorar, sem ninguém notar. Chuva cai em mim, porque só assim eu vou poder sofrer, sem ninguém saber. Chuva cai em mim. Deixei que ficasses a pensar que eu via ser capaz de esquecer e perdoar. Deixei a porta atrás de ti, disse, vai, eu fico bem. É claro que eu menti, mas como eu ainda não te esqueci. Chuva cai em mim, porque só assim eu vou poder chorar, sem ninguém notar. Chuva cai em mim, porque só assim eu vou poder chorar, sem ninguém notar. Chuva cai em mim, porque só assim eu vou poder chorar, sem ninguém notar. Chuva cai em mim, porque só assim eu vou poder chorar, sem ninguém saber. Chuva cai em mim. Chuva cai em mim, porque só assim eu vou poder chorar, sem ninguém notar. Obrigada. Chuva cai em mim, porque só assim eu vou poder chorar. Uau... Tchau.